Depois dessa conferência de imprensa da equipe da Lava Jato para denunciar o Lula oficialmente pelos crimes de corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro, e a cunhagem do termo que pelo jeito vai entrar pela história, propinocracia, eu não queria fazer nenhum comentário além de ler o que eu acho que é um dos documentos mais importantes da história da humanidade. Alguns trechos desse documento. Vamos lá. Congresso, 4 de julho de 1776. A declaração unânime dos 13 estados da América. Preâmbulo. Nós defendemos estas verdades como auto-evidentes. Que todos os homens são criados iguais, que eles são presenteados por seu Criador com certos direitos inalienáveis, que entre eles, não todos, mas entre eles, estão vida, liberdade e a busca de felicidade. Que para garantir estes direitos, governos são instituídos entre os homens, derivando seus justos poderes do consentimento dos governados. E não. Voto não é um consentimento. Consentimento é apenas explícito, livre e voluntário. Eu o consinto. Nada abaixo disso é consentimento. Que quando qualquer forma de governo se torna destrutiva a estes fins, a proteção da vida, da liberdade e da busca de felicidade, entre outros, é o direito do povo alterá-lo ou abolí-lo. Em instituir um novo governo, criando suas fundações com base em princípios e organizando seus poderes de forma que lhes pareça mais provável de afetar sua segurança e felicidade. Trecho final um pouco mais à frente. Quando uma longa sequência de abusos e usurpações, buscando invariavelmente o mesmo objetivo de submeter ao povo ao absoluto despotismo, é o seu direito, o povo, é o seu dever, destituir esse governo e providenciar novos guardiões para sua segurança futura. Fica aí a reflexão.